Estou aqui no sítio, vou mostrar para vocês como está a roça. Vejam que maravilha esse pé de feijão. Começou a chover no dia 12 de outubro. Plantamos no dia 13. Pé de milho. Hoje é 9 de novembro e a roça está assim, maravilhosa. Com certeza a colheita será farta. Plantamos de tudo. Pé de quiabo. Os pés de melancia já estão com ramas. Vejam como está lindo. Mais pés de melancia. Uma roça grande. Chovendo. A gente planta com muita fé. Nem sempre dá para colher. Às vezes a gente planta e vem a estiagem. A plantação morre. O segredo não é reclamar. É ter fé em Deus. Se for para colher, vai colher. Se não, plantamos novamente e jamais perder a fé. Esse é um pé de machiche. Está tudo muito bonito. A roça é grande. Plantamos muito esse ano. Cansa bastante. Mas eu gosto muito de plantar. O sítio é muito grande esse lugar. Aquela serra. Aquela serra. Tudo isso aqui faz parte do sítio. A roça é muito grande. Aquela serra. O sítio é muito grande. A roça é muito grande. Então, a roça é muito grande.